É mais um, se você é tu, eu sou o menino Fala a cara de bosta, que só é pra eu tentar Vamos cantar! E ela chega no baile, hoje a chamada atenção Usando um vidental, copinho que dá tesão Ela convoca a galera, é linda igual cinderera Vou tá fazendo a balada, vou piscar de passarela Vou tira, tira, mantém no pé do chão Mão na cabecinha, dedo na bovinha, enfim na bundinha novinha Quero, 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 quero Mas que mulher ama no paredão, rola o bumbum no chão Mão na cabecinha, dedo na bovinha, enfim na bundinha novinha Quero, 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 quero Mas que mulher ama no paredão, rola o bumbum no chão E com a mão no paredão Chão, chão, chão Vai ouvir a mão Chão, 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 chão Me tira o pé do chão Mas se ela chegar no baile Tu já chamando a atenção Usando um fio dental Corpinho que dá tesão Ela provoca a galera É linda igual a cinderela Volta a paz sem dar balada Ou pesta de passarela Da onde ela arrasa Só de chão Mão na cabecinha Tentou na boquinha Enfim a bundinha novinha Quero, 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 quero Mas se mulherão Mão no paredão E cola o bumbum no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Mão na cabecinha Tentou na boquinha Enfim a bundinha novinha Quero, 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 quero Mas se mulherão Mão no paredão Enfim a bundinha no chão Quero, vai E tira o pé do chão Quer, 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 quer Com a mão no paredão, chão, 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 chão Com a minha velha no chão, 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 chão Ô Mário, certeiras, moral Tá de brincadeira, rapaz?